O que é o papel da mulher? Para fazer essa abordagem, em função de termos tanto o que falar sobre a mulher, achei mais oportuno enxergá-la através de três dimensões do que tratá-la de uma forma única. Vou desmembrar e depois a gente junta, tá certo, mulher? A primeira é a mulher na história, ao longo da história. Em seguida, vamos analisar a mulher na profissão e, por fim, a mulher na família. A mulher na história, para que possamos, para entendermos o seu papel na história, é necessário observarmos através do retrovisor e entendermos as regras sociais existentes nos primórdios. Durante a pré-história, que se estendeu desde o aparecimento dos seres humanos na Terra, até o desenvolvimento da escrita, que se deu em torno de 4.000 a 3.500 anos antes de Cristo, por ausência de documentos escritos, quase nada se sabe sobre o papel da mulher. Não existiam sociedades matriarcais, porque a mulher não dominava naquela época. Nem hoje, né? Há quem diga ao contrário. Mas, algumas sociedades podiam ser matrilineares. E as sociedades matrilineares se caracterizavam por serem administradas pelas mulheres. E os homens só seriam líderes se herdassem de mãe ou irmã o poder. Algumas sociedades só. Na história antiga, que vai de 3.500 anos antes de Cristo, até o ano de 476 depois de Cristo, vamos encontrar civilizações que cultuaram a mulher e a feminilidade nas diversas figuras de deusas. Na cultura grega, as deusas tinham poderes especiais e podiam controlar aspectos específicos da vida. Tinha deus para tudo que pudesse imaginar. Estou pegando só a grega, mas tinham outras civilizações com mais deuses e deusas. Por exemplo, Héstia era a deusa da lareira. Hebe, deusa da juventude. Nêmesis, deusa da retribuição. Leto, deusa da maternidade. Ria, mãe dos deuses. Essa era a forte. Deu origem à primeira geração de deuses. Afrodite, deusa do amor. Demeter, deusa da colheta. Ártemis, deusa da caça e do ambiente natural. Hera, deusa do casamento. E Atena, deusa da sabedoria, do raciocínio e da inteligência. Na história, saindo da pré-história, adentrando a história antiga, também receberam destaques as mulheres que se sobressaíam como sacerdotisas, que eram sábias, filósofas, matemáticas, ou, segundo a tradição lendária, guerreiras. Mesmo sabendo que, quanto mais distante, mais embaraçado se encontra o retrovisor, destacamos a mulher no contexto social judaico. Naquela época, as mulheres eram tratadas à semelhança de uma mercadoria, pois seus pais as criavam com o objetivo de conseguirem um bom casamento e suas atividades estavam circunscritas às tarefas domésticas, aos limites domésticos. Quando nascia um filho homem, numa família judaica, era um momento de muita alegria. Para termos ideia do real valor da mulher na cultura judaica, àquela época, os homens tinham por hábito rezar agradecendo a Deus todas as manhãs e diziam em suas orações, Bendito seja tu, eterno Deus do céu, rei do universo, que não me fizeste mulher. A pessoa, todo dia, agradecer a Deus por não ser mulher. Então, valorizava muito pouco tal criatura. Contudo, a cultura religiosa judaica valorizou a mulher excepcionalmente quando se tratava de profetisas importantes no seio do povo de Deus. Porque era profetisa, eles gostavam de saber o que ia acontecer, então valorizavam o que podia ser útil. Os séculos foram se sucedendo e, com a passagem de Jesus pela terra, ou na terra, há mais de dois mil anos, a mulher foi incluída com o valor de ser humano, mostrando que, para Deus, a mulher e o homem têm a mesma importância. Numa cultura em que o homem não podia falar com uma mulher desacompanhada, Jesus conversou diretamente com elas, quebrando, assim, alguns paradigmas. Há registros que ele conversou sobre conhecimentos sagrados com Maria de Betânia, que era irmã de Marta e de Lázaro, que eram muito amigos de Jesus, com a Samaritana e com tantas outras mulheres na época. Podemos dizer que Jesus restaurou a dignidade da mulher. Mesmo assim, muitos séculos se passaram e os registros históricos minimizam ou ignoram as contribuições das mulheres para a evolução do mundo. narradas por historiadores masculinos, quando não excluídas, são retratadas unicamente por papéis como esposas, filhas, irmãs e amantes. Na Idade Média, que vai do século V ao século XV d.C., mais ou menos nos anos 476, quando termina a história antiga, ao ano de 1453, as mulheres tinham acesso significativo a um certo número de profissões. Elas podiam ser professoras, médicas, boticárias, educadoras, tintureiras, copistas, arquitetas e outras profissões. E também tinham direito à própria idade, assumindo a chefia da família quando ficavam viúvas. Porque, em épocas mais antigas, a viúva não tinha direito à herança. Era para o filho mais velho e ela vivia de favor na casa da família. Ou filho, ou um parente. Foi nesse período que se instalou ou surgiu o feudalismo. que nós que estudamos as ciências que tratam da evolução econômica, costumamos dizer que não teve contribuição dessa época para o desenvolvimento econômico do mundo. Mas, por surpresa nossa, quando estudamos o livro A Caminho da Luz, no capítulo 12, vimos o destaque que Emmanuel deu ao feudalismo naquela época, a importância dele para reorganizar o rumo da humanidade. Então, eu costumo dizer que parece que aqui tudo é inverso ao que vem de lá. Então, a gente começou a ver, durante o estudo, a importância que essas idades, esses períodos que foram segmentados na história, trouxeram para recondizir o rumo da humanidade para o projeto de Deus, não para o projeto dos homens. Vamos agora dar um pulo e observar a mulher na profissão. Avançamos até meados do século XVIII. Então, caminhamos bastante, saímos do século XVI, estamos agora no século XVIII, quando, estimuladas pela Revolução Industrial, ocorreu a substituição do trabalho artesanal pelo trabalho assalariado. E o surgimento do uso, o surgimento e uso das máquinas. Então, as máquinas trouxeram uma inovação muito grande que favoreceu essa revolução. E aí se precisou de mão de obra e o contingente de homens, por outras atividades agrícolas também que desenvolviu, não foi suficiente. Então, a mulher foi recebida até os próprios filhos menores, crianças. Com o fortalecimento da indústria, cresceu a necessidade dessa mão de obra e já naquela época, que é o século XVIII e século XIX, a remuneração da mulher para a mesma função era inferior à do homem. Fazia a mesma atividade, mas ganhava menos. Contudo, esta etapa foi decisiva para a inserção da mulher no mercado de trabalho, emancipando a figura feminina e dando oportunidade a uma educação formal. Em 1882, a brasileira Maria Augusta Generosa Estrela se graduou em medicina nos Estados Unidos. Então, a primeira mulher a se graduar em medicina, viu, Santana? Foi a senhora Maria Augusta Generosa Estrela, mas não estudou no Brasil. Foi estudar nos Estados Unidos. Já no Brasil, a primeira mulher graduada no ensino superior se deu no ano de 1887, cinco anos após. Tratava-se de Rita Lobato Velho Lopes, formada em medicina. Iniciou seus estudos no Rio de Janeiro e depois se transferiu para a Faculdade de Medicina da Bahia, onde concluiu a sua graduação. Antes de recebê-la como aluna, a faculdade não possuía banheiros femininos. A estrutura era tão machista que não existia a possibilidade de um banheiro feminino em uma universidade no século XVIII, 1819, né? Século XIX. Rita era conduzida diariamente pelo pai, que também a esperava ao término das aulas. Ia e vinha acompanhada pelo pai. Hoje os jovens não querem mais nem ver pai e mãe junto, né? Para ir para a escola, né? Para assistir às aulas de anatomia, por estar entre alunos do sexo masculino, teve que ser acompanhada por outra mulher, obrigatoriamente casada. A mulher não precisava entender nada de anatomia, mas tinha que estar lá para dar a fortaleza moral diante daqueles homens, aquela jovem que era solteira. Veja como era vista a mulher naquela época. E não faz muito tempo, viu? Dados de 2018 mostram significativa mudança. De acordo com a demografia médica, as mulheres representam 57,4% dos profissionais de medicina com idade até 29 anos. O que significa dizer que os mais jovens, nessa turma mais jovem, as mulheres estão em maior número nessa profissão do que os homens. Lembra que há poucos anos, como eu falei, um anzinha participava sozinha. Já foi um grande avanço, né? De uma maneira geral, o crescimento da mulher no mercado de trabalho, segundo dados do Censo Demográfico, do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 1950, apenas 13,6% das mulheres eram economicamente ativas. 60 anos depois, em 2010, a participação feminina no mercado de trabalho triplicou, atingindo 49,9%. Então, foi realmente uma invasão da mulher na área do trabalho assalariado, né? As últimas décadas, existe um progresso de igualdade de gênero no mercado de trabalho. Porém, a participação feminina lida com desigualdade comparada aos homens no que tange a. rendimentos, sempre ganham menos, em média, formalização, existe mais mulheres sem carteira assinada do que homens na mesma profissão, nas mesmas empresas, e disponibilidade de horas para trabalhar, porque a mulher tem um compromisso com filhos, de escola, de buscar, deixar a escola, e não há flexibilidade de horário para essas mulheres trabalharem. Entendem? Aí os homens dizem, eu vou trabalhar, você vai buscar o menino, né? Não é bem assim hoje em dia. Já está mudando. Mesmo contando com o nível educacional mais alto, a mulher ganha, em média, 76,5% do salário do rendimento dos homens. Distorção que começou desde a inserção da mulher no mercado de trabalho. Então, vem caminhando ainda, melhorando, diminuindo essa diferença, mas ainda continua. Embora reduzida, ainda não alcançou a igualdade na remuneração em que pese ter alcançado na qualidade do serviço realizado. A mulher executa o serviço com a qualidade igual ou superou, muitas vezes, a do homem. Por que superou? Porque ela tem mais estudo do que o homem. A mulher estuda mais do que o homem. Tem mais números de anos em estudo do que o homem. Isso na média. Não estou dizendo que não tem homens que têm perfeito desempenho. Certo? Então, vamos agora para a dimensão da mulher na família. Com a diventa da doutrina espírita, sabemos que somos espíritos imortais e passamos pelas experiências corporais, tanto no gênero masculino como no gênero feminino, agregando valores morais com as conquistas das virtudes. Sempre que reencarnamos, nós melhoramos. Mesmo que aparentemente não estejamos melhorando, os espíritos afirmam que estamos progredindo. E esse progresso se dá por esses valores morais que vamos agregando com o exercício e aplicação das virtudes em nossas vidas. O livro dos espíritos, no capítulo 9 do livro 3, porque o livro dos espíritos é dividido em quatro livros. Então, o livro 3, que trata das leis morais, tem uma lei chamada de igualdade, onde o codificador Allan Kardec dedicou seis perguntas aos espíritos para esclarecer a igualdade dos direitos do homem e da mulher. E na pergunta 819, Kardec indagou, com que objetivo a mulher é fisicamente mais fraca do que o homem? Os espíritos responderam, para lhes assinalar funções particulares. o homem é para trabalhos rudes, por ser mais forte, a mulher para os trabalhos suaves, e ambos para se entreajudarem nas provas de uma vida de plena amargura. Resposta dos espíritos, nenhum homem fica com raiva de mim, viu? Nenhuma mulher também. Léon Denis foi filósofo, pesquisador, pensador espírita, médio, e um dos principais continuadores do espiritismo após a morte de Allan Kardec, ao lado de duas figuras muito importantes para o espiritismo, que foi Gabriel Delany e Camille Flammarion. No livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo 13, ele faz a seguinte citação. Entendemos antes que, para o próprio fato da ascensão geral, os caracteres nobres e as altas virtudes multiplicar-se-ão nos dois sexos ao mesmo tempo. Finalmente, nenhuma qualidade ficará sendo a panágio de um só dos sexos, mas atributo dos dois. Aí, Léon Denis já fala aqui que, apesar de todas as diferenças físicas, quando encarnados, nós espíritos em gêneros diferentes, nós vamos ter a mesma evolução. estejamos no papel da mulher ou do homem, porque vamos todos ter aquisições de virtudes, até nos tornarmos espíritos puros. Ele ainda acrescenta, é pelo aperfeiçoamento moral e social e pela sódida educação da mulher que a humanidade se há de levantar. O espírito feminino, diz nos guias, acende com o voo mais rápido para a perfeição. Não fique com ciúmes, senhores, aqui presentes. Ok? Para melhor compreender esta afirmativa de Léon Denis, vamos recorrer ao dicionário das expressões espíritas, que até já trouxe para aqui, mas não custa repetir, elaborado sobre a supervisão do espírito e verdade, que supervisionou a codificação, e divulgado pelo Instituto Amélia Baudet, esposa de Allan Kardec. que ela fundou o Instituto em Paris, e lá, nesse dicionário de expressões, onde constam 24 virtudes para que o espírito precise desenvolver para se tornar um espírito puro. Só 24. Duas dúzias. Não é quase nada. Mas para isso precisa de muitas encarnações. Certo? Quando o espírito reencarna como homem, ele deverá desenvolver as virtudes masculinas, que são nove. aí dão uma colher de chá, não é, homem? Só nove. Não se preocupe. No entanto, você resolve isso aí. Quais são? Ele vai desenvolver a virtude da firmeza. Ser firme é muito importante, não é? Saber tomar uma decisão com firmeza requer o quê? Bastante observação e análise. A vontade, a perseverança, a harmonia, o rigor, a disciplina, a valentia, a coragem e a força. Então, veja que sempre que a gente fala que alguma, menciona algum autor espírita, ele sempre nos destaca, quando possível, introduzir, a importância da disciplina. E é uma das primeiras virtudes que nós temos que trabalhar. Vamos imaginar aqui o homem da caverna. Vamos voltar agora, vamos agora para um passado bem distante. O homem sai para caçar, mas ele é indisciplinado. Ele vai caminhando e vê uma rosa numa planta ali. Aí diz, vou colher a rosa para minha esposa. Morreu. Morreu porque o animal que ele ia caçar já o caçou primeiro. Faltou nele a disciplina. Então, as mulheres naquela época não podiam esperar esse romantismo dos homens, porque senão ficariam todas sem seus companheiros, ok? Só para a gente ver a importância da disciplina em todas as épocas de nossa vida, desde o início. Quando o espírito necessita desenvolver as virtudes femininas, que são 15, reencarna com mulher. São elas amor, esperança, caridade, humildade, perdão, compreensão, fé, indulgência, resignação, abnegação, doçura, devotamento, benevolência, aceitação e fraternidade. Eu nunca esqueço, o primeiro dia que eu falei sobre isso, Santana disse, até disse, a mulher trabalha mais. Está lembrada? Agora, salientamos que o espírito tem suas primeiras experiências no gênero masculino, trabalhando naquelas nove virtudes, seguindo-se das específicas do gênero feminino, que demoram séculos e séculos nas linhas evolutivas. Não se trata de privilégio, haja vista que Deus, nosso Pai, age com justiça. A cada missão do corpo físico, o espírito agrega as práticas destas virtudes até o momento em que ele não precisará mais reencarnar por ter atingido a condição de espírito puro. Vocês poderiam me perguntar, então, primeiro eu venho como homem, depois só como mulher. Necessariamente não. Há momentos que a missão que você vai desempenhar se adequa mais ao gênero masculino. Você já vinha como mulher, mas vem para o gênero masculino para desempenhar aquela missão. Um exemplo que nós podemos dizer que está registrado em livros é o de Chico Xavier. Todo mundo sabe da doçura de Chico Xavier, até de inconvenientes que certa vez uma jornalista pensou sobre ele de forma equivocada porque na realidade não era e ele captava os pensamentos do povo, ficou caladinho quando foi sair e chegou perto dele. O que você pensou não é verdade, mas realmente eu não pratico sexo. Ele até disse de outra forma. Não pratico sexo. Naquela encarnação, porque Chico Xavier passou 3.500 anos reencarnando como mulher. Olha quantos séculos. Quanto hábito de doçura, de amor, de caridade, de benevolência, de compreensão. Porque foi esse o exemplo que ele deu para a gente nessa encarnação, não foi? Ao mesmo tempo, a coragem, a força, a perseverança de fazer o que ele veio fazer aqui, muito mais até do que estava programado. Por quê? Todas essas aquisições já vieram para ele incorporadas. E ele as aprimorou aqui nesse período, porque cada vez que vem aprimora mais. Para você ter ideia, 3.500 anos antes de Cristo, ele foi, assumiu, como mulher, como faraó do Egito, no Egito. Que naquele tempo só era permitido para homem. E chamava a rainha homem com ele, porque para se apresentar, botava barba como homem, barba suposta, para poder ser respeitado por conta do que a gente já falou, que naquela época as mulheres não tinham muita ibope. bem, com base nesses conhecimentos, nosso irmão Leão Deni acrescentou em seu livro o papel da mulher é imenso na vida dos povos. Então, agora os homens se abstraem dos seus gêneros masculinos que estão vivendo agora e vamos pensar no espírito. Porque quando adquirir essas virtudes que a mulher deve aprender, ela poderá fazer, ou seja, o espírito poderá fazer uma grande diferença, certo? Na vida dos povos. Não porque é mulher, porque adquiriu as virtudes todas que precisava, exercitando em um gênero e em outro, certo? O papel da mulher como irmã, como esposa e mãe e também como grande consoladora e carinhosa conselheira. Então, a mulher é quem organiza a família, a mulher é quem consegue manter o equilíbrio, a harmonia, o equilíbrio emocional da família, desde que ela esteja bem preparada para aquele papel que ela vai exercitar. Pelo filho, é seu por vir, quer dizer, ela pensa no filho como futuro e prepara o homem futuro. Porque a mulher é quem cria o homem futuro, ela que educa o homem do futuro. Por isso, aqui considerando o homem ser humano, certo? Por isso, as sociedades que a deprimem, deprimem-se a si mesmas. A mulher respeitada, honrada, de entendimento esclarecido, é quem faz a família forte. A sociedade grande, a sociedade moral, a sociedade unida. Então, vejam o nosso papel aqui, como mulher, a importância dele e a necessidade de executarmos isso aí com muita satisfação para que possamos dar o melhor de nós para a tarefa. como se não bastasse a desafiadora experiência como mães que a mulher passa, a mulher enfrenta as lutas externas do lar, assumindo jornada quase sempre dupla. Ter jornada dupla para uns é opção, é escolha. Certo? Mas, para uma grande maioria hoje, é uma necessidade. Porque hoje temos um grande número de mulheres que são responsáveis pela família, economicamente falando. Muito grande esse número. Veja o caso de Dona Ângela. Vou contar aqui uma historinha dela. Casada com três filhos, perdeu o marido de forma trágica. Sem diploma, sem emprego, fazia coisas ali, coisas acolá, outras acolá, e complementava produzindo roupões à noite, entrando diariamente pela madrugada. Então, essa mulher estava numa jornada dupla por necessidade, porque ela não tinha outra fonte de renda senão o trabalho dela e ela tinha que se estender até a madrugada. Como se não bastasse as dificuldades materiais, foi acometida por um câncer de útero. Em seguida, por um câncer de ovário. Passado algum tempo, por um câncer de pele. Vencidos, foi necessário tirar a tireoide. Então, veja, os obstáculos que nós enfrentamos na nossa vida e quais são as posições que nós vamos tomar diante desses obstáculos. Ela fez todo aquele trabalho de educar a família com seu sacrifício, seu trabalho noturno. depois adoeceu, venceu todas as algumas etapas bem difíceis da saúde dela e o que ela fez? Ela tinha um grande sonho. Ela tinha um sonho de estudar, porque ela não teve a oportunidade de estudar. Ela, possuidora de uma esperança firme, que é uma virtude, e de uma vontade forte, outra grande virtude, entrou na faculdade de Direito com sua filha Luana, após cursar todos os pré-requisitos para isso. Então, ela se preparou para o vestibular e entrou na faculdade com a filha dela. Certo? Se fosse outra, já tinha... se entrega chinelos. Não vou dizer como é que chama, não sei quem é dos sapatos, tem um termozinho que usam, que eu não me lembro. Tinha deixado para lá, porque, ora, eu já trabalhei tanto. Eu já me esgotei tanto, já tive tanta doença, por que eu vou fazer mais nada? Não é assim que as pessoas pensam? E ela, não. Ela disse, eu ainda tenho um sonho que eu vou realizar. E foi atrás dele e realizou. E depois que ela realizou o sonho, ela foi entrevistada em um programa, e eu peguei essa história justamente desse programa, num vídeo, e ela disse, com uma inabalável convicção, foi a melhor coisa que eu fiz. Mas ela não disse só pelo estudo, por tudo que ela pôde construir, para manter a família dela saudável e progredindo para o futuro, por ser capaz de enfrentar as doenças com, eu não digo com alegria, mas com felicidade dentro do coração, porque o estado de felicidade independe das dificuldades que a gente passa, é uma escolha. Eu posso estar muito doente, mas estou feliz. Não estou feliz porque estou doente, estou feliz porque estou suportando, estou superando, eu tenho minha fé e estou fazendo os tratamentos que me competem. Eu não entrego os pontos. Então, esse é um exemplo onde ela viveu esse momento de dupla jornada, por necessidade, e depois por uma vontade, por um desejo que era estudar. Sabemos que você, mulher, que edifica a família ao longo de sua vida, enfrenta desafios pessoais, enfrenta desafios sociais, enfrenta desafios profissionais e até morais. O filho é o homem do futuro. O homem do futuro constituirá a sua família forte. O homem criado na família forte será a esperança de um mundo melhor e mais justo não só para a mãe ou para ele, não só para ele e seus próprios filhos, mas para toda a humanidade. Cada ser que evolui no nosso planeta, ele está fazendo um bem não só a si, ele está fazendo um bem a toda a humanidade e, quiçá, a todo o universo. Como eu já disse, tem mais de um universo, a todos os universos. Então, eu diria para todas as mulheres hoje, continuemos, continuemos. Apesar da realidade, busquemos no companheiro a parceria necessária. A fraqueza física revela a grande força interior, a exemplo dos perfumes contidos em pequenos frascos e que revelam as grandes essências. Não importa a minha fragilidade física, o importante é a minha fortaleza emocional, a minha fortaleza humana para que eu possa, em qualquer posição em que eu me encontrar, seja irmã, mãe ou filha, desempenhar o meu papel fazendo florescer as minhas virtudes, as nossas virtudes. e hoje, para celebrarmos o exemplo das mulheres que lutaram, das mulheres que se sacrificaram, das mulheres que foram torturadas, mas, sobretudo, das mulheres que não abandonaram seus sonhos, das mulheres que não abandonaram o desejo de ser útil, das mulheres que não abandonaram o desejo de usar a sua inteligência, e das mulheres que não abandonaram o desejo de servir, porque servir é amar, trago para todas nós a reflexão do poeta. e vou buscar em Vitor Hugo, poeta e romancista francês, uma poesia em que ele nos oferece o culto que toda mulher precisa, lembrando que a presença masculina tem sua importância e complemento nas nossas histórias. Nada poderemos conseguir sozinhas, teremos que ter os nossos parceiros com quem vamos dividir as lutas conforme foi dito desde o início. E a poesia de Vitor Hugo é O Homem e a Mulher. O homem é a mais elevada das criaturas. A mulher é o mais sublime dos ideais. O homem é o cérebro. A mulher é o coração. O cérebro fabrica a luz. o coração, o amor. A luz fecunda, o amor ressuscita. O homem é forte pela razão. A mulher é invencível pelas lágrimas. A razão convence, as lágrimas comovem. O homem é capaz de todos os heroísmos. A mulher de todos os martírios. O heroísmo enobrece. O martírio sublima. O homem é um código. A mulher é um evangelho. O código corrige. O evangelho aperfeiçoa. o homem é um templo. A mulher é o sacrário. Ante o templo nos descobrimos. Ante o sacrário nos ajoelhamos. O homem pensa. A mulher sonha. Pensar é ter no crânio uma larva. Sonhar é ter na fonte uma auréola. o homem é um oceano. A mulher é um lago. O oceano tem a pérola que adorna. O lago a poesia que deslumbra. O homem é a águia que voa. A mulher é o roxinol que canta. Voar é dominar o espaço. Cantar é conquistar a alma. Enfim, o homem está colocado onde termina a terra. Lá no topo, onde a terra termina. E a mulher começa. A mulher onde começa o céu. Feliz dia das mulheres para todas nós. Obrigada.